Se você é empreendedor e está pensando em trabalhar com pães, bolachas e massas caseiras, hoje vou te mostrar o equipamento certo para o seu negócio. A amassadeira semi-rápida basculante Braese, modelo AL520. Ela tem 5 kg de capacidade e ainda conta com o kit opcional para moer carnes. E o melhor jeito de te mostrar como ela funciona é produzindo. Para uma clássica massa italiana, vamos usar apenas farinha tipo massa fresca e ovos. A proporção é de 8 a 9 ovos por kg de farinha. Comece sempre pelos ingredientes secos. Ligue a amassadeira e deixe batendo por um minutinho, antes de adicionar os ovos. Deixe o equipamento trabalhar até a mistura de sua receita ficar no ponto ideal. O dispositivo automático de segurança desliga a máquina sempre que a tampa for aberta. Para facilitar a retirada da massa, o equipamento conta com um prático sistema de basculamento. Com a amassadeira AL520, você consegue produzir até 7 kg de massa pronta. Encaixe a extrusora de bronze. Em seguida, escolha o molde de nylon específico para o que for preparado. A AL520 conta com 7 chapinhas para massas e 4 para biscoitos. Encaixe a bandeja de inox e com a ajuda do socador de nylon, pressione a massa para que saia com facilidade. Fazer massas e biscoitos artesanais pode ser o primeiro passo para a criação de um grande negócio. E a amassadeira semirápida basculante Braese AL520 é a parceira perfeita para te ajudar nisso. Visite o site oficial e encontre o representante mais pertinho de você.